Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô acabando aqui de tomar o meu café, né? Já iniciei esse vídeo, hoje acordei, finalizei meu cabelo, ontem eu já lavei, hidratei, né? Só que já era tarde da noite, gente, então eu nem finalizei ontem, deixei pra finalizar o meu cabelo hoje, porque senão não ia secar. E acabou que com esse calor, quando não finaliza, porque não tem creme de pentear, gente, secou rapidinho, a hora que eu fui deitar, já tava seco. E olha que eu lavei o cabelo, já era quase 10 horas da noite. E aí, quando foi uma e pouca que a gente foi dormir, eu tava seco, vocês acreditam? De tão quente que tá. E o cabelo fica mais leve sem creme de pentear, né? E aí, finalizei, isso aqui vai secar num pulo, porque tá muito quente aqui, gente. Tá muito quente. Tô estranhando esse dezembro, viu? Dezembro geralmente é mês de chuva, né? No meu aniversário já não choveu. E eu tô chocada, porque nos últimos anos sempre chove no meu aniversário. Na verdade, a maioria dos anos chove no meu aniversário. Raramente não chove. Tinha muito tempo que não chovir. E dezembro geralmente é muita chuva, né? E não tá dando muita chuva. Será que essa chuva vai vir em janeiro, gente? Vamos ver, né? Outra coisa, gente, queria aproveitar pra bater um papo com vocês, já que eu já tô sentadinha aqui. Já vou começar conversando, né? Com vocês. Que é uma coisa que vocês têm me perguntado muito. E eu tô pra falar isso, ó, faz tempo. Mas toda hora vem um negócio, né? Teve o aniversário do Bernardo, meu aniversário. Foi tão assim, tanta coisa acontecendo, que a hora que eu via, eu finalizava os vídeos e esquecia de bater o papo com vocês. Então vou aproveitar hoje, tá mais tranquilo e bater esse papo com vocês. Que é sobre a amamentação do Benício. É uma coisa que vocês estão me perguntando demais. Letícia, você ainda amamenta o Benício? E eu tenho recebido muito essa dúvida, principalmente lá no Instagram. Tem muita gente me perguntando, gente. E não, gente, já tem um mês, um mês e pouquinho, um mês e meio, um mês e pouquinho mais ou menos, que eu desmamei o Benício. Sim. Ai, gente, dá aquele apertinho no coração, né? Quem é mãe aí me entende, né? Quem é amamenta também me entende. É muito difícil, né? Mas foi necessário. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi, que eu sei que pode ajudar, né? Alguém ou pra vocês verem também que não tá sozinha, que eu também passei. Então acho legal compartilhar essas coisas. Essas coisas, assim, de maternidade, eu não compartilho tanto aqui no canal, porque é uma coisa que causa muito polêmica, né? Cada um tem a sua opinião, cada um pensa de uma forma. E é um assunto que eu não gosto muito de tocar. Mas nesse caso, eu vou falar porque tem nada demais eu comentar isso aqui também. É algo que talvez também você esteja passando e às vezes a gente acha assim, nossa, é só copia que tá acontecendo isso. E não, gente. Eu resolvi desmamar o Benício porque, gente, o Benício teve de um tempo pra cá, desde quando ele tinha uns 10 meses, mais ou menos, pra cá, ele ficou muito apegado ao peito. Mas muito apegado mesmo, de tal forma que ele não dormia mais, ele não comia, ele começou a rejeitar a comida. Ele acordava, gente, ele chegou a acordar, eu acho que mais de 7 vezes na noite, com 10 meses. Ele acordava muito. Eu até falei com o Cláudio que o que eu não passei com o Benício, ele recém-nascido, eu passei com ele maiorzinho, gente. Porque geralmente é um recém-nascido que acorda muito, toda hora mama, né? Mas um bebê de 10 meses não é pra acordar tanto assim, pra poder mamar. Na verdade, não precisa nem mais mamar de noite, se eu não me engano. Então, assim, gente, ele tava acordando demais. Eu tava ficando muito cansada, muito cansada mesmo. Eu passava muitas noites em claro, porque ele só queria peito, peito, peito. Ele só dormia com o peito. E se ele acordasse e visse que ele tava sem o peito, ele queria o peito, né? Ele fez essa associação, né? De sono. Eu tava ficando muito, muito cansada. Ele também tava ficando cansado, que de dia ele ficava muito enjoadinho, choroso. E também não tava comendo, gente. Ele não aceitava nada. Nem fruta, nem almoço, nem janta, nada. Ele não tava aceitando nada. Ele queria só o peito. E com isso, apegado demais a mim. Não queria mais ninguém, só eu. Toda hora pedia peito, gente. Mas é toda hora mesmo. Tanto que de noite, de madrugada, né? Quando ele tava dormindo, ele não durava uma hora no beijo. Nem meia hora. Ele acordava, era toda hora mesmo. Ele dormia só no colo e no peito. Então, assim, isso tava me cansando demais. E eu levei isso por um bom tempo ainda, porque eu não queria tirar o peito dele, né? Eu tentei outras formas, né? Tentei de tudo. Tentei alimento de tudo quanto é jeito. Oferecer de tudo quanto é jeito. Tentei também reduzir, né? As mamadas. Tirar alguma coisa e dar comida. Ele não aceitava. Ele ficava muito choroso. Chorava, chorava. Não aceitava nada. E queria só o peito. E a gente acabava ficando com dó e dano, né, gente? Eu não podia também deixar ele com fome. E aí, levei isso até onde deu, gente. Mas chegou num ponto que não tava sendo mais saudável. Nem pra mim, nem pro Benício. Não tava sendo mais saudável, sabe? Quando ele tava com um ano e dois meses, né? Acho que foi isso. Um ano e dois meses. Eu resolvi que iria desmamar, porque não tava dando mais. Não tava dando. Eu tava ficando cansada. O Claudio também tava ficando cansado, porque querendo ou não, me vendo levantar várias vezes de madrugada, ele acordava também. E ele acorda às 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Então, assim, ele tava ficando super cansado. Todo mundo trabalha. Ele tava percebendo as olheiras. E ele tava mega cansado. Eu tava cansada, né? Estressada também. O Benício estressado, cansado. Então, eu levei pro pediatra, né? Expliquei o que tava acontecendo. E ele falou pra eu reduzir as mamadas. Falou que ele não precisava, o Benício não precisava mais mamar à noite, né? De madrugada. E pra eu reduzir as mamadas. Não dá de mamar perto do almoço, né? Essas coisas pra poder ver se ele come e tal. E aí, gente, eu resolvi tirar, né? Parar de amamentar. Tirar o peito dele. Porque realmente não tava dando mais. Não tava sendo saudável. Eu tava ficando, assim, bem triste já, assim. Eu ficava cansada, estressada. O Benício cansado, estressado. Com fome. E o meu peito nunca saciava ele. Ele sempre queria mamar mais e mais e mais. E nunca ficava satisfeito. Porque nessa idade ele já tem que comer, né? E aí, com um ano e dois meses, né? Agosto, setembro, outubro. Com um ano e dois meses eu resolvi desmamar ele. Mas não sabia se ia dar certo, gente. Porque a gente começa, assim, meio inseguro, né? Mas eu vi que era a hora. Não queria tirar o peito. Mas eu me vi, assim, obrigada a tirar. Porque não tinha como. Porque não tava dando mais, sabe? Tava muito cansativo, gente. Muito cansativo mesmo. Mas eu já tava feliz. Porque eu consegui amamentar ele até um ano e dois meses, né? E ele já tava grandinho também e tal. E aí, resolvi tirar. Só que eu não consegui tirar o peito de uma vez. Achei que ele ia sofrer muito, sabe? De tirar o peito. Eu não queria que fosse sofrida. Aquela coisa sofrida. Que parecia que eu tava torturando o menino. Então, eu tirei a mamada do dia. Durante o dia, eu parei de dar de mamar pra ele. Então, o que a gente fazia? A hora que ele acordava, eu dava o mamar. E depois, eu não dava mais. Aí, eu só dava a noite. Porque a noite, realmente, eu não sabia. Eu ainda não tava com o psicológico pronto pra tirar o da noite. Que eu acho que ia ser mais difícil, gente. Porque pra ele dormir, ele tinha que mamar. E tirei as mamadas durante o dia. Foi bem difícil nos primeiros dias. Porque ele pedia toda hora, né? E aí, a gente tentava introduzir outras coisas. Ele não aceitava. Ele rejeitava. Ele não queria. E aí, a gente viu que quando o Cláudio oferecia, ele aceitava melhor. Porque quando era eu, ele queria só o peito, peito, peito. Então, eu comecei a dar as coisas pro Cláudio dar pra ele. Muitas vezes, né? Quando o Cláudio tava aqui, o Cláudio que dava pra ele as coisas. E aí, ele acabava comendo. Teve um pouquinho de resistência, mas acabava comendo. A gente conseguia, a gente conseguia distrair ele com outra coisa. Ele pedia mamar, eu dava a ele outra coisa, né? Uma fruta, uma outra coisa. E colocava, muitas vezes, o Bernardo comendo também. Porque isso atraía. Ele via o Bernardo comendo e queria comer também. E aí, ele começou a aceitar, gente. Nos dois, três primeiros dias, foi mais difícil. Mas depois, ficou mais tranquilo. Eu achei que ia ser muito mais difícil, sabe? E durante o dia, até que ele não teve muita resistência, não. Mas a noite foi mais difícil. Então, eu comecei tirando durante o dia. A hora que eu vi que já tava mais tranquilo durante o dia, que ele já tava se acostumando. Aí, eu comecei a tirar a noite. Então, eu sempre tentava de tudo pra ele se alimentar muito bem durante o dia. Eu oferecia várias coisas, né? Pra ele. A noite, jantava, né? Tentava dar a janta. Nem sempre ele comia bem. No início, foi difícil. Porque, às vezes, ele comia duas colherzinhas e não queria mais. Então, foi difícil. A noite, ele chegou a chorar um pouquinho. Teve um pouquinho de resistência. Mas, não foi também um bicho de sete cabeças, não. Achei que ia ser bem mais difícil. Foi mais difícil do que durante o dia. Mas, à noite, a gente foi aos pouquinhos e consegui tirar a noite também. E aí, depois, eu tirei a noite. Depois dos 15 dias, 20 dias que eu tinha tirado durante o dia, eu tirei o da noite. E aí, ele se alimentava melhor. Ele tava se alimentando melhor, né? E aí, eu ficava mais tranquila. E aí, tiramos o... Da noite, gente. E quando ele despertava, o Cláudio que ia lá. Né? Às vezes, ele despertava, pedia mamar. O Cláudio que ia lá. Às vezes, dava água a ele, né? Porque, muitas vezes, quando o bebê acorda, é sede, né? Não é fome. É sede. Então, a gente começou a perceber isso. Que, muitas vezes, era sede. Não era fome. Aí, dava um pouquinho de água. Ele voltava a dormir. E, muitas vezes, era o Cláudio que pegava ele quando ele acordava. A gente até começou a tirar no final de semana, que o Cláudio tava mais tranquilo, né? Não tem que acordar cedo. Porque aí, ficaria mais tranquilo. E aí, deu super certo, gente. Então, ele despertava. O Cláudio pegava ele. Às vezes, ele chamava a mamãe. O Cláudio ficava lá tentando acalmar ele. Até ele pegar no sono de novo. E aí, a gente fez assim. E a gente foi e conseguiu desmamar ele completamente. Claro, né? Que até ele acostumar. Vez ou outra, acontecia dele pedir o peito. Eu falei assim, não tem. Aí, eu falava com ele. Não tem mais mamar. E aí, ele foi se acostumando. Outra coisa também que eu fiz, gente. Porque, às vezes, ele puxava a minha blusa querendo ver meu peito. Eu passei um pouquinho de pó de café no peito. Porque ele via o pó, assim, no peito. E ele ficava... Ele não queria colocar a boca no peito. E ele foi olhar pro peito e não queria. E depois, ele começou a achar até engraçado. Ele ficava puxando... Quando tinha o pó de café, ele ficava rindo. Então, assim. Isso foi o que funcionou pra mim, tá, gente? É uma coisa que eu fiz, né? Cada um faz do jeito que acha melhor. Cada um tem uma realidade. Pensa de uma forma. Mas é do jeito que eu fiz. Que deu certo pra mim. Foi sem sofrimento, né? Pra ele. Nem pra mim. E pelo contrário, né? Melhorou muito. Foi pro bem meu e dele. Porque ele passou a dormir bem melhor. Hoje em dia, o Benício dorme mil vezes melhor do que tava dormindo. Ele tá comendo super bem. Antes, ele tava muito ruim pra comer. Ele até perdeu peso. Pra vocês terem uma ideia. Porque ele tava só no peito. Não queria comer mais nada. Ele passou a comer. Recuperou o peso que ele perdeu. E ele era muito apegado no peito, sabe? Então, fui fazendo assim, aos poucos. E por último, eu passei o pó de café. Quando ele puxava a minha blusa e queria ver o peito de qualquer jeito. E ele não queria nem colocar a boca no peito a hora que ele via o pó de café. E aí, foi assim, gente. Que eu desmamei o Benício, né? Deu super certo. Foi sem sofrimento nem nada. A gente fez tudo aos poucos. E deu certo. E graças a Deus, hoje em dia já tá acostumado sem o peito, né? E tá comendo bem melhor. E dormindo bem melhor. Outra coisa, mamadeira, gente. O Benício não toma mamadeira. Eu sempre amamentei ele exclusivamente no peito. No início da amamentação, porque meu peito se feriu muito. Vocês lembram? Eu amamentava só com o peito. E o outro eu tirava com a bombinha. Pra dar ele na mamadeira. E no início ele até aceitou a mamadeira, sabe? Eu dava o peito e a mamadeira. Só que com o meu leite. Mas depois, quando o meu peito cicatrizou. Eu passei a dar os dois peitos pra ele normal, né? E aí ele desacostumou com a mamadeira. Quando eu tentei dar de novo. Que era quando eu precisava sair. Algo assim. Que o Cláudio tentou dar a mamadeira. Ele não aceitou, gente. Não aceitava de jeito nenhum a mamadeira. Então o Benício não pegou a mamadeira. Nem chupeta, né? Nem mamadeira. Ele não pegou de jeito nenhum. Eu tentei de tudo. Tentei três mamadeiras diferentes. Não pegou de jeito nenhum as mamadeiras. Não gosta de leite, gente. Então todos os leites também, fórmulas que eu tentei com ele. Ele não pegou também o leite. Ele não gosta. Pra ele tomar leite aqui. É só se eu fizer uma vitamina. Alguma coisa assim. Aí ele toma. Agora o leite puro ele não toma. Então o Benício não mama mais. Nem peito, nem mamadeira, nem nada. É só mesmo a alimentação e tal. Claro, come derivados do leite. E toma o leite em vitamina e tal. Mas não toma o leite puro. Então ele não mama nem mamadeira. Gente, quem dera se mamar. Porque aí teria sido até mais fácil, né? Mas não pegou de jeito nenhum. O Bernardo já pegou uma ladeira. Então eu aumentava no peito e complementava com fórmula. O Benício já foi exclusivamente no peito mesmo. Só o peito, peito, peito. E aí com um ano e dois meses a gente iniciou o desmame. E quando tava com um ano e três meses, concluiu o desmame, gente. Então a partir de um ano e três meses ele não mamava mais de jeito nenhum. E é isso, né? Então o Benício não mamava mais. Só se alimenta mesmo, né? Alimentação que normal com a gente. Come da mesma comida. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Se o Benício come da mesma comida temperada. Sim, gente. Já tem muito tempo que o Benício come da mesma comida nossa, temperada. Com o nosso tempero e tudo. A mesma coisa. Tudo que a gente come, ele come também. E é isso, né? Foi um pouquinho difícil. Porque a gente se apega, né? A amamentar. Teve vezes que eu chorei. Porque é difícil desmamar. Eu amo amamentar. Amei amamentar. Mas realmente chegou num ponto que tava difícil pra mim e pra ele, né? E a partir do momento eu acredito assim. Que a amamentação tem que ser prazerosa. A partir do momento que você tentou de tudo ali. E realmente tá afetando o seu psicológico. Você tá ficando muito cansado. E o bebê também não tá fazendo bem pra ele. Então ali eu vi que era a hora de tirar. E é isso. Pra quem tava me perguntando. Não amamento mais o Benício, gente. Mas fiquei muito feliz de ter conseguido amamentar ele, né? Exclusivamente no peito. Até um ano e três meses quase, né? Então fiquei muito feliz. O Bernardo eu amamentei até os onze meses. Só que eu complementava com fórmula. Que meu leite não era suficiente, né? Eu tinha pouco leite. E o Benício já foi só no peito. Porque ele não pegou uma madeira. Foi muito bom pra mim e pra ele. E o Benício tá bem melhor agora, assim. Que ele tá dormindo bem, comendo bem. Mas isso foi no meu caso, tá, gente? Cada caso é um caso, né? É importante conversar com o pediatra. Com o médico. E ver tudo certinho. O que é bom pra vocês também. O que a mãe sentiu no coração. Mas isso foi o que eu senti. E agora tá super tranquilo também. Tanto pra mim quanto pra ele. E ele já até esqueceu do peito já. Nem pede mais peito. Nem nada, não. E é isso, gente. Que eu queria conversar com vocês. Que eu tenho recebido muita pergunta. E aí, gente, eu quis esperar desmamar ele de fato. Pra poder compartilhar com vocês. Porque até eu não sabia se ia dar certo, né? O desmame. Então eu preferi ter completado o desmame. Tá tudo certinho. Pra poder falar com vocês. Porque não é fácil, né? Então eu não sabia se eu ia conseguir até o fim. Mas consegui. Então agora que ele tá totalmente desmamado. Que eu tô aqui compartilhando com vocês. Né? Que ele não mama mais. Acho que eu me estendi um pouquinho, né, gente? Porque eu gosto de explicar as coisas desde o começo. E também eu acho que poderia ajudar de alguma forma. Então eu quis explicar tudo certinho, né? Pra vocês. A hora voou, gente. Eu já tô aqui nos preparativos do almoço, né? Como chega rápido a hora do almoço? Meu Deus do céu. Eu tô aqui fazendo arroz e feijão. Aqui tem uma batata que eu cozinhei pra fazer purê de batata. Já tá até cozida. Já vou tirar ali pra poder amassar, né? E aqui, gente, hoje eu vou fazer um filé de tilápia. Só que eu vou fazer na frigideira. Não vou fazer ele empanadinho frito, não, sabe? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu gosto de temperar. Gente, o filé tilápia, assim, na frigideira, fica muito gostoso. Eu tinha costume de sempre fazer só empanado no fubá, frito, né? Mas ele, assim, na frigideira, fica perfeito. Fica muito gostoso. E eu acho que fica até mais saboroso do que é frito. Aí, como que eu tempero? Eu vou colocar um pouquinho de alho trituradinho. Gosto de colocar lemon pepper. Esse temperinho aqui é uma delícia. Coloco ele num monte de coisa. Vou colocar também páprica doce. E sal. E só, né? Que eu uso pra temperar. Aí é só aqui espalhar o tempero em todos os filés. E aí, pra fazer os filés tilápia, gente, vou usar esse grill aqui, ó, essa frigideira grill, que ela é ótima. Ela esquenta bastante, sabe? E fica perfeito nela. E ela é grande. Cabe bastante de uma vez só. Aí eu coloco o azeite. E vou colocar os filés. Vou esperar ficar bem quente pra eu poder colocar. Aí agora, gente, eu vou deixar dourar de um lado. Então eu deixo quietinho aí. Não fica virando, não fica mexendo. Senão o filé, ele quebra, né? Então eu deixo aí até ele ficar mais douradinho. E aí depois eu vou e viro do outro lado, tá? Mas é bem rapidinho. E aí Tchau, tchau. Já virei a tilata aqui, gente. Estou deixando dourar do outro lado e já vou fazer o purê aqui nessa panela. Meu purê, gente, eu faço um pouquinho diferente, ó. Desse jeito que eu faço fica muito gostoso, viu? Depois vocês experimentem aí pra vocês verem. Eu vou começar colocando manteiga na panela aqui. Coloco umas duas colheres de manteiga. Vou esperar ela aqui derreter. Agora aqui, gente, eu vou colocar alho, tá? Fica muito gostoso o purê com alho. Então eu coloco um pouquinho de alho. Umas meia colher, né, de alho triturado. E aí eu deixo o alho dar uma refogada. Não deixo ele dourar, mas dá uma refogada pra ele soltar um pouco do sabor, né? Pra depois colocar a batata. Ai, que cheiro bom de alho fritando, gente. Nossa, que cheiro maravilhoso. A tilata também tá cheirando bastante. Acabei de desligar ela aqui. Então o cheiro, tô quase finalizando. Vou fazer só o purê aqui pra finalizar. Ó, dei uma refogada no alho. Agora eu venho com a batata amassada. E aqui no meu purê, gente, pra ele ficar mais cremoso, mais gostoso, eu gosto de colocar creme de leite, tá? Ao invés do leite. Fica muito gostoso, fica muito bom. Vou mexer aqui. E agora eu vou temperar, né? Temperinhos a gosto. Aqui eu coloco sal pra temperar. E vou mexer. E tá prontinho, gente. O purê, vou até desligar aqui, ó. Já ficou pronto. Sempre quando eu faço esse purê, rende elogios, viu? O Cláudio sempre gosta. O Bernardo sempre fala também. Fica bem saboroso. E almoço pronto por aqui, gente. Olha só que delícia. Tudo fresquinho, ó. Arroz aqui, com o alhinho frito por cima. Aqui o feijão, ó. Coloquei um pouquinho de cebolinha. Também por cima. Aqui a tilápia, gente. Olha como que fica bonita. Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui. Fica bem saborosa. Eu deixei aqui na frigideira mesmo. Porque quebra com facilidade. Ficar mexendo, sabe? Então eu não gosto de ficar mexendo. Então eu deixei aí mesmo pra gente ser servida aqui mesmo. Né? Mas olha só. Joguei umas cebolinhas por cima. E aqui o purê de batata. E fiz uma saladinha de alface, tomate. E joguei um pouquinho de cebolinha. Eu jogo cebolinha em tudo, né, gente? Amo uma cebolinha. Tá pronto, ó. Nosso almocinho de hoje. E é isso. Tô aqui tomando uma água com gás e limão, né? Gente, que delícia. Nesse calor então, nossa, não tem coisa melhor. Faz aí pra você ver. Água com gás, gelo e limão. Fica muito bom. Nossa, refresca. E fica muito gostoso. E vou ir tomando e encarando aqui, ó. Essas vasilhas pra lavar, né, do almoço. Já quero dar um jeito aqui. Se não junta mosquito, gente. A gente não aguenta. Porque tá tão quente. Qualquer coisa tá atraindo mosquito, sabe? Ainda mais que eu fiz peixe. Atrai eles demais. Então eu vou limpar aqui rapidinho. Pra já ficar tudo limpinho, né, em ordem. Pra já ficar tudo limpinho. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Troquei o tapete que dá a sala, gente. Olha só que lindo. Eu coloquei esse tapete aqui, que é lá da loja Casa e Cozinha, que eu recebi. Ele é no estilo do outro que estava aqui. Só muda a estampa mesmo. É a mesma coisa. Ele tem aqui, ó, antiderrapante, ó. Que é ótimo que não fica aquele tapete sambando, né? Aqui na sala. Então, ele fica mais grudadinho no chão. Então, não corre isso de ficar escorregando, embolando no pé, né? Então, é ótimo. Olha que lindo. Amei nesse tom mais neutro, né? Tá vendo? Aí, eu já aproveitei e troquei também as almofadas, ó. As outras capas de almofadas já estavam precisando lavar, né? E aí, eu já aproveitei pra trocar juntamente com o tapete, ó. E dei uma ajeitada aqui na sala. Ficou tudo limpinho e organizado. E eu amei esse tapete, gente. Nossa! Lindo demais, né? Lá na loja Casa e Cozinha, vocês encontram vários itens pra casa. Tapete, mantas, capas de almofada. Muita coisa linda pra casa, gente. Cama, mesa, banho. Tem de tudo lá pra casa. E as coisas são muito de qualidade. Eu gosto muito dessa loja. E o tapete é de lá. Vou deixar o Instagram deles na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. Lá no Instagram, eles postam vários itens que eles têm lá. E é uma coisa mais linda que a outra, gente. Olha, eu amei. Nossa! Amei demais, ó. Bom, que esse aqui dá pra eu intercalar com o outro, que eles são a mesma pegada, sabe? Só muda mesmo o desenho do tapete. Ah, eu amei, gente, ó. Essa ela ficou limpinha agora. A cozinha tá em ordem, gente. Tô organizadinha. É um tanto de vasilha pra guardar. Vou deixar elas aí escorrendo, depois eu guardo, né? Ó, limpei o chão com mop spray. Dei uma manutenção aqui, tudo com mop spray. Aqui na sala de jantar também, ó. Tudo em ordem. Limpei a mesa, limpei chão. Deixei tudo arrumadinho. E, gente, olha só. O meu buquê virou um arranjo aqui pra mesa, ó. Tá vendo? Olha só que lindo que ficou. Eu amei. Coloquei numa jarra aqui e ficou lindo, ó. Uma maneira de conservar mais e enfeitar aqui a casa, né? Com as flores do buquê. Estiquei os tapetes aqui pra lavar, gente. O Benício gostou. Tá correndo em cima dos tapetes o tempo todo. Vamos lavar o tapete, Benício? Vai ajudar a mamãe? Não. Vai não? Ai, gente, tudo ele é nanão Água Tem que molhar tudo, hein Vou lavar meu tapete da sala, gente Já tá bem sujinho, a gente tá precisando lavar E esse tapete, ele é ótimo pra lavar Porque como ele não tem pelo Rapidinho a gente lava ele, né Com a vassoura mesmo, sabão Vou lavar ele aqui e vou lavar O da cozinha também, que não pode ir na máquina Que ele tem antiderrapante Senão estraga, né Aí eu vou lavar aqui bem rapidinho E é bom que esse tapete ele é mais fino, então rapidinho ele seca também Meu bem, esse tá aqui molha, ó Ama mexer com água, gente E criança que não gosta de mexer com água, né Ó, vamos lavar o tapete Ê, vai lavar o tapete Água Molha tudo, tá, pra mamãe, tá bom Tchau. You think you're young and smart Got no responsibility in this world But if you're young and smart You should know better Don't get laid back cause you're not that cool Don't think you're safe and sound Walking around breaking rules I bet your parents are worried sick That's not as cool as you think Not as cool as you think, yeah So you came home late just cause you wanted to Prontinho, gente, tapetes limpos, ó, tive a ajuda dos meninos, vocês viram aí Acabou que no final a gente se divertiu, molhou aqui, mas foi muito gostoso, tá um calor, então é bom, né? Se divertir também Aí lavei aqui esses aqui que é da cozinha E aqui, ó, estendi o da sala, gente, foi a primeira vez que eu lavei esse tapete da sala Pensa num tapete bom de lavar, de manutenção É um tapete que você lava ele super rápido, ele é leve Então por mais que ele esteja molhado, dá pra gente carregar pra poder estender E a cor dele é ótima, porque não é aquela cor, né, que qualquer coisa tá sujando Então assim, amei demais tapete E pra lavar, rapidinho você lava, não é igual aqueles, né, feupudo que é mais chatinho de lavar Esse rapidinho você lava até pra aspirar, pra manter no dia a dia, é muito bom Rapidinho eu lavei ele com a vassoura mesmo e sabão líquido E, ó, ficou limpinho Hora da sobremesa Estão comendo aqui melancia de sobremesa Ó, que delícia O Bernardo também aqui comendo melancia Muito bom, gente Tá docinha? Docinha, né? É bom que essa veio pouca semente, né? Quase não veio semente Olha o Benício Nossa, que delícia, mamãe de melancia A cara dele É que tá geladinha Hum, que gostoso É, fala assim, melancia Melancia Ele olhou pro Bernardo Gente, uma coisa que é muito bom, né? É quando você já tem outro filho Porque incentiva muito o mais novo a fazer as coisas Então toda vez que o Benício vê que o Bernardo tá comendo, ele come também A hora que ele vê que o Bernardo tá fazendo alguma coisa, ele quer fazer igual Ele imita muito o que o Bernardo faz Então, é uma coisa que me ajudou muito o Benício comer melhor O Bernardo sempre tá comendo perto dele Mostrar que o Bernardo também tá comendo a mesma coisa Isso ajudou muito Ó, mas melancia ele ama Igual o Bernardo também que ama melancia, né Bernardo? Hum, tá gostoso A cara dele A cara dele Vocês lembram que no vídeo anterior, gente, quando o Claudio me enviou o buquê, eu falei com vocês que estavam esperando uma compra, né? Que eu até pensei que era essa compra e aí saí correndo pra atender o portão e era o buquê de rosas. E agora, gente, chegou a minha compra aqui, ó. Na verdade, é um presente de mim pra mim mesma, de aniversário, né? Eu comprei algo que eu tava querendo muito, há muito tempo. E aí eu falei assim, ah, gente, eu vou me dar um presente de aniversário, né? Que eu quero muito isso e tô precisando. Então, eu comprei, mas é coisa de casa, gente, porque eu amo coisa pra casa. Eu gosto mais de coisa pra casa do que pra mim. Eu sou muito básica, assim, com roupa, essas coisas, sapato. Então, assim, eu prefiro comprar coisa de casa. Eu fico mais feliz com as coisas de casa, sabe? Comprei algo que eu tava namorando faz tempo, querendo muito. E aí, me dei de presente agora, né, de aniversário. E aí chegou, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Na verdade, são duas coisas, né, que eu comprei. E a primeira coisa que eu tava doida é... Um liquidificador da Osten. Gente, eu namoro isso aqui, eu acho que desde antes de eu ter canal aqui no YouTube, que eu namoro esse liquidificador. Só que sabe quando vai sempre surgindo outras prioridades, outras coisas? E eu falo assim, ah, gente, não preciso agora, não vou comprar agora, que eu não preciso agora. Acabava, né, dando preferência em comprar outras coisas. E agora, gente, eu falei assim, não, tanto tempo que eu tô querendo esse liquidificador, eu vou comprar. Sempre fui doida com esse liquidificador, que ele tem um copo de vidro, gente. Eu sempre fui doida pra ter um liquidificador de copo de vidro. Porque o vidro... Porque sempre fica bonito, né, o copo. Principalmente pra gravar aqui pro canal, as receitas. Eu acho que fica tão bonito. E, nossa, eu tava doida com esse liquidificador. Nem acredito, gente. Tô muito feliz. Doida pra abrir aqui com vocês. Nossa, eu fico muito feliz com essas conquistas, né? Pequenas conquistas que pra mim são grandes. Eu fico muito feliz mesmo, muito grata a Deus. Por cada coisinha que eu compro a minha casa, viu? Porque eu tenho muito amor pelo meu lar, pela minha família. E quando eu posso comprar alguma coisinha assim pra casa... Gente, eu fico tão feliz. Nossa, quem me acompanha aqui desde o início sabe, né? Uma colher, um tapete que eu compro a minha casa, eu fico muito feliz. E agora, esse liquidificador que eu tava, assim, sonhando com esse liquidificador, gente. Faz muitos, muitos anos. Vai deixando passar, sabe? E aí, dessa vez, eu falei assim, não. O preço dele tava bom. Falei assim, ah, essa vai ser a hora. E aí, eu comprei. E, gente, ele é tão lindo. Tô dando pra abrir com vocês. E outra coisa que eu resolvi me dar de presente, gente. É uma coisa que eu tô querendo há muito tempo. Gente, quantos anos eu falo isso com vocês? Gente, eu vou comprar isso. Preciso comprar isso. Preciso comprar isso. E nunca compro, né? Nunca compro. Eu só lembro que eu tenho que comprar a hora que eu preciso. E, gente, ó. Dessa vez, comprei. Sabe o que é isso aqui? É uma rotuladora. Deixa eu chegar mais de pertinho. Olha só. É uma rotuladora, gente. Isso aqui é muito, muito legal. Porque você escreve, né? Por exemplo, eu quero colocar o nome de algum tempero, em algum mantimento. Você escreve o nome aqui. Já imprime aqui. Já o adesivo você cola ali no vidro. E fica etiquetadinho com o nome tudo certinho. Gente, isso aqui quebra um gás. Isso aqui ajuda demais. Tanto pra você organizar uma dispensa, alguma coisa assim. Quanto também materiais escolar. Alguma coisa que você queira identificar. Gente, isso é muito bom. Ajuda muito na organização. Até na última vez que eu acho que eu organizei a dispensa com vocês. Alguma coisa assim. Eu falei com vocês. Não, gente. Tô precisando comprar uma rotuladora. E agora que eu fui comprar. Isso faz tempo, viu? Nossa, mas fiquei muito feliz, né? Umas coisas assim que a gente fica feliz. Que facilita o dia a dia da gente. É uma coisa que eu... Isso aqui também é uma coisa que eu sonho desde antes de eu ter canal, gente. Que é uma rotuladora. Nossa, fiquei muito feliz mesmo, viu? E aí esses dois itens eu comprei lá na Amazon, gente. Eu gosto muito de comprar na Amazon. Porque chega bem rapidinho, sabe? E nunca tive problema nem nada. Então eu gosto de comprar lá. Olha, gente. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Gente. Nossa, esse liquidificador. Ele é muito bonito, viu? Eu tava muito doida pra ter um liquidificador desse com copo de vidro. Olha que lindo o copo dele. E olha só que legal, gente. A tampa dele parece um silicone. Um pouco mais duro que um silicone. Mas olha só. É toda maleável. Que veda mesmo. Olha só. Que bacana. Nossa, que lindo. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o quê? Acho que é o manual dele. E um coletinho aqui. Ai, gente. Olha. Nossa, ele é muito bonito. Bem grosso o copo dele, viu? Ai, como é que eu tiro isso, Jesus? Olha. Gente, que lindo. Olha só. Ele é mais quadradinho. Eu nem tinha reparado. Olha como que ele é quadradinho aqui, olha. Que lindo que ele é. Nossa, tô encantada. E é bem grossa a jarra, tá vendo? Porque às vezes a gente pensa assim. Nossa, será que o strain vai prestar, né? Quebra com facilidade. Mas não. É bem grosso o vidro. Bem pesado. Ai, gente. Esse motor é lindo. Essa aqui é a tampinha. Ó, a tampinha aqui da tampa dele. Ó, que encaixa assim. Assim. Nossa, gente. Veda muito bem essa tampa, parece. Viu? Olha. Ela encaixa muito certinho. Ela é toda meio parecendo um silicone. Gente, olha esse motor. Que coisa mais linda. Olha só que motor lindo, gente. Eu encantei com esse aqui. Tem o vermelho também dele. Mas eu encantei com esse aqui, ó. Que ele é um espelhado, né? Prateado. Olha. Que coisa mais linda. Gente, achei lindo demais da conta. Nossa, tô encantada. Encantada. Deixa eu montar ele aqui. Gente, será que ele é só de encostar? Ele não precisa travar? Que legal. Eu acho que ele não trava. Eu acho que ele é só assim e já fica firme. Não precisa fazer que ela volta, né? Gente, que lindo. Nossa, tô encantada com esse liquidificador. Olha só como ele é lindo, gente. Achei ele muito, muito bonito, viu? Ó. Parece ser de ótima qualidade, viu? Ali tá falando que o motor é seis vezes mais durável e o acoplamento de metal dez vezes mais resistente. O motor é com 700 watts de potência, né? Tem três velocidades e a jarra de vidro de 1,25 litros. É esse modelo, gente. Nossa. Amei. Muito, muito lindo. Tinha um da Electrolux, gente. Eu fiquei até na dúvida se eu comprava o da Electrolux. De copo de vidro também. Eu acho que o copo do da Electrolux era até maior. Mas sabe quando é uma coisa assim que você sonha há muito tempo? Já tava na cabeça que eu queria o da Oster, sabe? Esse aqui há muito tempo, então eu falei assim, ah, gente, vou comprar o que eu tô querendo há muito tempo mesmo. E aí eu acabei comprando esse mesmo, gente. Ele é muito bonito. Eu tenho um da Arno, né? Aquele normal da Arno, que ele tem o copo bem grandão. Só que eu tô precisando arrumar ele, que ele tá vazando embaixo. Ele solta o fundo e ali tá vazando, sabe? Eu até parei de usar ele por causa disso. Aí eu tô pra trocar a borracha dele pra ver se é isso ou se não. Ou se é desgaste mesmo, eu não sei. E aí tava me fazendo falta um liquidificador. Eu tava usando um outro que eu tenho, só que ele é do meu mixer. Então ele, assim, ele é bem fraquinho, sabe? E aí eu falei, ah, gente, agora eu vou investir nesse que eu tô querendo há muito tempo. Porque ele é ótimo que o copo dele nunca vai ficar feio, né, gente? Porque é vidro. Então vai tá sempre assim, ó, bonito com cara de novo. Pra quem tem medo de copo de vidro e do liquidificador, ele é resistente a choque térmico e alta temperatura, viu? E resistente também a riscos. É por isso que eu queria um de vidro. Porque o de acrílico, gente, ele vai riscando, né? Aos poucos ele vai ficando fosco, vai ficando mais feio. O de vidro já não tem esse problema. Então o liquidificador vai tá sempre bonito. Então achei bem legal, né? Pra poder fazer as receitas aqui com vocês. Não pega cheiro nem nada disso, né? E não precisa esperar pros ingredientes estarem frios, ó. Esfriarem pra usar no seu liquidificador. Achei muito bacana, porque eu também tinha essa dúvida. Será que aguenta, gente? A alta temperatura aguenta, viu? Aguenta sim. E eu achei a jarra bem grossa dele. Gente, tô tentando configurar tudo certinho aqui na máquina. Gente, achei isso super legal, ó. Ela tem que colocar quatro pilhas. Ela já vem com o papel adesivo. E quando acabar é só comprar, né? O refil pra poder colocar. E aí eu vou digitar a primeira coisa aqui pra ver se dá certo, né? Maiúsculo, eu acho que tem que apertar aqui. Aí, ó. Ah, como que faz pra ser cedilha? Eu ainda não sei como que coloca o cedilha. Porque só aparece o C. Mas só pra testar aqui, né? Vamos ver. Vou colocar aqui açúcar. Ai, foi. Ah, deu certo. Foi só colocar o acento. Ah, tem como mudar aqui, ó. Isso mesmo. Ó, aí vamos ver aqui. Colocar açúcar refinado. Uai, gente. Por que que não foi o acento? Vou escrever assim mesmo, gente. Enquanto eu não sei. Só pra testar mesmo, tá? Enquanto eu não sei direito como escrever, como fazer pra colocar o acento certinho. Só pra fazer um teste mesmo se tá funcionando. Aí aperta aqui pra poder ver como que tá escrito. E aí eu vou imprimir só pra eu ver mesmo como que vai sair. Olha só que legal, gente. Sai aqui, ó. Olha só. Que bacana. E aí você pressiona essa tecla aqui, ó. Que é a tecla de corte. Pra cortar aqui o papel adesivo. Ó. Cortou. Ó. Açúcar refinado. Gente, que legal. Nossa, gente. Muito legal. Agora o Bernardo quer escrever, gente. Coloca aí o chocolate, Bernardo. Que a gente vai colocar ali na vasilha de chocolate. Não, tá voltando. Ah, tá. Chô. 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 L. E o E. Aí pra você ver se tá certo, você vai apertando essa lupinha aqui. Que aí ele passa, ó. Como que tá escrito. Tá certinho? Sim. E aí agora... Não, aí você não aperta aí ainda não. Você aperta aqui, ó. Aí ela vai imprimir. E a hora que ela terminar de imprimir que ela aperta aí, tá? Tá. Olha que legal, gente. Muito legal, ó. Pode apertar. Ó. Chocolate. Nossa, gente. Eu amei esse negócio. Vou querer sair colocando nome em tudo, né? Olha que bacana e fica tão certinho, né? Aí eu vou olhar, né? Como que funciona. Tem como colocar letra minúscula, letra maiúscula. E tem como... Acho que deve ter outras funções que aí depois eu vou aprender. Olha que bacana, gente. Eu amei esse negócio. É muito prático. Quanto tempo que eu queria um negócio desse? Agora a tela no meu guarda-roupa que eu escrevi à mão lá pra separar as coisas. Mas agora vai dar pra eu poder fazer assim, né, gente? Pra ficar mais arrumadinho. Agora foi mais certinho, né? É. Olha só, gente. Como que fica bacana. Tá vendo? Olha. Nossa, muito bacana. Eu amei. Muito legal mesmo, viu? E eu acho que colei um pouco torto ainda. Mas, ó. Nossa, amei. Muito legal. Muito legal mesmo, viu? Aí eu vou aprender mais e depois eu vou contando mais pra vocês. Mas já amei. E agora que eu tô olhando aqui, gente, ó. Como colocar os caracteres acentuados. Eu fiz errado aquela hora e saiu sem acento, né? Mas eu vou aprendendo aqui. Tem que mexer porque, gente, sou boa nesse estranho. Não. Tem que ler, ver como é que funciona. Pelo que eu vi aqui, eu acho que dá pra mudar a fonte também. Tem outras fontes, formatos. E tem também, gente, o módulo sublinhado. Parece que eu tô até mexendo aqui. Que parece que se te permite fazer, tipo assim, tá vendo? Ó, umas moldurinhas. Uns negócios assim. Fica bem legal também. Aí tem outros atalhos. Uns atalhos aqui que tá mostrando, tá vendo? Que eu acho bem legal. E aí tô tentando entender que ia fuçando. Né? Aos poucos a gente vai aprendendo. E depois, quando eu tiver aprendido, aí eu posso mostrar mais pra vocês. Mas, por enquanto, é isso, né? Achei muito, muito legal mesmo. Acho que depois deve ser só trocar a bobina dela. Não sei, né? O que tem que trocar quando acabar. Mas a gente vai mexendo e vendo. Aprendendo a mexer. Mas isso aqui vai ser muito útil. Tanto, né? Pra itens, assim, escolar. Quanto pra organização aqui de guarda-roupa, de dispensa. De muita coisa, viu? Achei muito, muito legal mesmo. Deixa eu compartilhar mais uma coisa aqui com vocês. Dessa vez foi um presente, né? Que eu recebi. De uma inscrita aqui do canal. Que comprou na loja da Leia. Pra quem não sabe, a Leia tem uma loja, gente. De vestidos. Um vestido mais lindo que o outro. E aí ela comprou lá e pediu pra me entregar. Eu fico até sem graça com vocês. Com tanto carinho assim. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Porque eu não sei também o nome da pessoa ainda. Olha só, gente. Tem uma carta aqui, ó. Olha, uma carta enorme aqui, ó. Eu vou ler aqui pra mim, gente. Porque é bem grande a carta. E depois eu abro aqui com vocês. Gente, que carta linda aqui. Quem enviou foi o Laécio. Ele é a esposa da Juliana. Foi ele e a Juliana que enviaram aqui. Né? Esse presente. E ele falou assim, gente, que eles quiseram mandar esse presente pelo meu aniversário, né? Que foi dia 6. E que coincidentemente é o mesmo dia de aniversário da esposa dele, a Juliana. Parabéns, viu, Juliana? Que legal que a gente faz aniversário no mesmo dia. Deus abençoe. Viu sua vida grandemente. Gente, que legal. E ele falou assim também que a cunhada dele faz aniversário no dia do Cláudio, que é dia 9 do 12. Olha só que bacana, gente. Ele falou que tá enviando esse presente com todo carinho. Me falou palavras lindas aqui. Não sei se eu mereço tanto carinho. Mas eu fico muito feliz com esse carinho, viu? Falou que tem muita vontade de conhecer todos nós, né? Toda a nossa família. Falou assim pra falar pro Cláudio que eles moram a 40 minutos da praia. Que a gente vai ser muito bem-vindo lá. Nossa, quem sabe Deus prepara, né, gente? Esse encontro. Vocês já colocaram um atrativo aí pro Cláudio, né? 40 minutos da praia. O Cláudio ama a praia, gente. Nossa, Deus, mas seria um prazer pra nós. Ele até fala assim, eu gostaria de escrever mais, mas minha mulher já tá aqui falando pra eu parar de escrever. Ai, gente, foi um misto aqui, viu? Emociona muito, né, esse carinho com a gente. O quanto a gente alcança as pessoas através aqui da internet, né? Que a gente mesmo tão longe, né, gente? Vocês se sentem tão próximos de nós. Eu fico muito feliz de poder passar coisas boas pra vocês. Por receber esse carinho, gente. De verdade. Eu nem sei se eu mereço tanto carinho, né? Ter comprado um presente pra mim, me enviar uma carta com tanto carinho. Eu sou muito grata. A cada um de vocês saibam que esse canal mudou minha vida. E foi através de todos vocês que estão aí, gente. Nós conquistamos muitas coisas, né? Mudou muita coisa na nossa vida. Graças ao meu trabalho aqui na internet, mas principalmente graças a vocês, né? Que estão sempre aqui nos assistindo, que gostaram, né, dos vídeos. Eu sou muito grata. Vocês não têm noção o tanto que vocês contribuíram pra muita coisa, né? Que aconteceu na nossa vida. Então eu sou muito, muito, muito grata mesmo, gente. Então assim, só de vocês assistirem meus vídeos, eu já tô feliz demais. Só de vocês tirar um tempinho pra nos assistir. Nossa, gente, eu não preciso querer mais nada. Então não se preocupem com presente, nem nada disso. Porque só esse carinho que eu recebo aqui, nossa, já é muito gratificante. Vocês não têm ideia do tanto que vocês acrescentam na minha vida, viu? Muito obrigada mesmo por tirarem o tempo de vocês pra nos assistir. E por esse carinho, né? De querer me presentear aí no dia do meu aniversário. Ai, gente, eu não posso nem falar muito, que eu sou muito emotiva. Muito obrigada, viu? O Laércio e Juliana, viu? Do Espírito Santo. Olha só o Espírito Santo. A gente foi pra Espírito Santo foi quando, gente? Foi 2019? Acho que foi 2019, né? A gente foi pra Aracruz. O Claudio chegou, gente. Vou falar com ele. Amor, recebi um presente aqui da Juliana e do Laércio. E o Laércio escreveu aqui assim, ó. Fala pro Claudio que moramos a 40 minutos da praia. Se quiser, já está mais que convidado a vir pra nossa casa. Achei muito engraçado. O convite é tentador. Muito perto da praia, né? Claudio ama praia, gente. Nossa, bom demais praia. Ele mora aí no Espírito Santo. Espírito Santo. Eu até falei que a gente já foi lá em Aracruz, né? Foi 2019? 2020. Janeiro 2020. Foi um mês, dois meses antes da pandemia a gente foi. E aí me mandaram um presente pelo meu aniversário. Nossa, que bacana, né? Gente, então um abraço pra vocês aí, ó. Quem sabe um dia a gente, né? Se encontra, né? Eu tenho muito pessoal da minha família. É, a família do Claudio é pro lado de lá. Só que eles moram em Vila Velha, né? Cariacica. Não tá tão longe não, mas o dia que a gente for lá, dá pra visitar muita gente, né? Tem muitos conhecidos aí no Espírito Santo, hein? Verdade, quem sabe, né? Tem um pessoal que encontrou com a gente lá quando a gente foi saindo, sabe? Foi, em Aracruz a gente encontrou. Com dois casais de inscritos, né? Isso. Foi bem legal. Foi bem legal. Gente, agora deixa eu abrir aqui que eu ainda nem abri, né? Tô aqui conversando. Gente, já gostei da cor, hein? Bem bonita a cor. Olha só que lindo o vestido. Muito lindo o vestido, ó. Maravilhoso. Amei. Muito lindo, viu? Olha, atrás aqui tem um elástico. Ó. Gente, lá na loja da Leia tem um vestido mais lindo que o outro, viu? É de lá esse vestido. Vocês entrem lá pra vocês verem. É leveloso. Eu vou colocar o Instagram aí. Gente, tem um vestido mais lindo que o outro da loja da Leia. E esse aqui é de lá também, ó. Que eles me enviaram. Nossa, amei demais, viu? Muito obrigada, viu? Pelo carinho, Juliana e Laécio. Por ter me presenteado. Por tirar um tempo pra poder assistir a gente. Grande beijo pra vocês, viu? E fiquei muito feliz com o presente também, viu? Deus abençoe. Acabei de lavar aqui o copo do liquidificador, gente. Pra já testar. Eu vou testar logo com vitamina de açaí. Que eu vou fazer aqui pra nós, gente. Mas eu tô impressionada como esse liquidificador é bonito. Nossa. O que mais me encantou nele foi a beleza. Que ele é muito bonito. Além de que tem o copo de vidro. Que era uma coisa que eu queria muito. Que é o copo de vidro, gente. Porque sabendo cuidar, tem isso aqui por muitos anos, né? Vou começar colocando aqui açaí. Essa vitamina de açaí, gente, fica muito gostosa, viu? Vale a pena fazer. Coloco leite. Eu vou no olhômetro também. Eu não gosto muito ralo. Então eu coloco pouco leite. Eu não coloco muito. Vou colocar um pouco. Eu vou bater e vejo. Se precisar de mais leite, eu coloco mais. Coloco também leite em pó. Umas duas colheres de leite em pó. E um pouquinho de leite condensado. Tudo no olhômetro, tá, gente? As quantidades vão depender da quantidade de vitamina que você vai fazer. Agora é só tampar aqui e bater, né? E vamos ver a potência aqui do liquidificador. Ó, aqui tá no mais baixo, ó. Eu vou pro dois. E agora o três. Gente, achei ele, assim, bem potente pelo jeito, viu? Cês viu? Ele é um pouquinho... O barulho dele é mais alto do que o outro meu. Mas parece bem potente também. Coloquei mais açaí, porque eu achei ainda que tava um pouco ralo. E agora eu vou bater novamente. E olha só que legal, gente. Ele desliga tanto aqui quanto desse lado. Ó, tá vendo que tem zero dos dois lados? E ele tem só três velocidades. Mas eu achei que é bem potente, viu? Porque quando chega no três, a velocidade é bem grande. E tá prontinha a vitamina, gente. Eu gosto dessa textura aqui da vitamina, tá vendo? Bem grossa. Ó, fica uma delícia, viu? Pois façam aí e me contem. Coloca um canudinho aqui, ó. E... Gente, é muito bom. Nossa! Fica muito gostoso essa vitamina. Hum... Muito boa mesmo. Nó? E eu amei, gente, o liquidificador, assim, né? Fiz só uma vitamina aqui no dia a dia, que a gente vai vendo mesmo. Mas achei ele bem potente, por ter só três velocidades. Gostei demais. Nossa, achei ele um pouco mais alto o barulho dele do que o outro meu. Mas mais potente também. E é isso, né, gente? Vou ficando por aqui. Já vou finalizando esse vídeo. Eu acho que tá bem comprido, né? Que eu falei nesse vídeo. Nosso Deus, eu falei demais nesse vídeo. Vocês relevem aí o tamanho do vídeo, gente. Eu sei que muita gente gosta de vídeo grande também, né? Mas meus vídeos... É difícil ficar pequeno. Eu não consigo fazer vídeo pequeno, não. É difícil demais. Porque a gente fala, a gente compartilha no dia a dia. E é tanta coisinha, né? E acaba ficando comprido. Mas espero que vocês tenham gostado. Se não deu pra assistir tudo, assiste um pouquinho, paga. Depois volta. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!